O ideal da existência de uma organização internacional baseada na língua portuguesa, em laços históricos e em afinidades diversas como sociais e culturais, gera um sonho acalentado por muitas personalidades e pelos povos dos países de língua portuguesa espalhados pelos quatro continentes. A 17 de julho de 1996, tornou-se realidade este espaço cimentado pela língua portuguesa, pela adoção de práticas e valores comuns. A Cplp ganha dimensão na concertação político-diplomática para o reforço da presença no cenário internacional, na cooperação em todos os domínios e na materialização de projetos de promoção e difusão da língua portuguesa. 20 anos depois, a Cplp registrou um rico percurso, onde desenrolou atividades em todas estas dimensões e no qual soube-se sempre evoluir. Uma evolução pautada sempre pela abertura, distanciando-se de uma comunidade estanque. Alargou-se a novos Estados-membros. Timor-Leste, após a sua independência, aderiu em 2002. E a Guiné Equatorial, em 2014, após um minucioso processo de adesão. Nestas duas décadas, o dinamismo e a capacidade de atrair e envolver outras entidades na construção desta comunidade permitiu à Cplp abrir as suas atividades à participação de outros atores. Desde 2006, dezenas de instituições da sociedade civil juntaram-se aos objetivos da Cplp enquanto observadores consultivos. Desde essa data, a Cplp atribuiu a categoria de observador associado a 10 Estados Terceiros à Geórgia, à Hungria, ao Japão, à República Checa, à República Eslovaca, à República da Ilha Maurícia, à República da Namíbia, à República Oriental do Uruguai, à República do Senegal e à República da Turquia. Em 20 anos, a Cplp tornou-se um ator de relevo internacional, com normativo produzido e protagonismo efetivo, granjeando reconhecimento e notoriedade. Para chegar ao patamar onde se situa hoje, os órgãos da Cplp debruçaram-se sempre sobre questões prementes cuja resposta implica a abordagem multilateral. Com a multipolaridade no sistema de relações internacionais, as deliberações da Cplp têm vindo a evidenciar a vontade política de manter laços entre os povos que falam língua portuguesa, a adaptação da organização às alterações estruturais na cena internacional e nos contextos nacionais dos países, e alavancar a visibilidade e influência da comunidade no mundo. Comprovada pelo dinamismo da atividade e pelo envolvimento na participação na construção desta comunidade, a atuação da Cplp tem sido considerada relevante e crescentemente um espaço de reconhecido sentido e com enorme potencial de estreitamento de relações. Uma avaliação que não seria possível materializar-se sem o empenho e dedicação dos secretários executivos. Em 2016, no Brasil, realizou-se a 11ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo, tendo por lema Olhando o Futuro. Foi aprovada a nova visão estratégica e o alinhamento com o desenvolvimento sustentável. Nesta cimeira realizada em Brasília, Maria do Carmo de Silveira assumiu a função de secretária executiva da Cplp. O espírito da comunidade de Estados soberanos realça e afirma a Cplp como um espaço de pertença. Sempre com preocupações de sustentabilidade e procurando a transformação económica essencial ao desenvolvimento e progresso, a Cplp tem partilhado com os Estados-membros a preocupação com a estabilidade, onde merecem destaque as atribuições de cooperar nas dimensões de defesa e segurança. Paralelamente, sublinha-se o papel da Cplp enquanto ator de relevo na cena internacional, traduzida nos entendimentos com diversas organizações regionais e sub-regionais e no quadro do Sistema das Nações Unidas. É neste processo, buscador de sinergias, de excelência para otimizar, em última instância, o bem-estar humano, que a Cplp contextualiza a cooperação, tendo já conseguido alinhamento estratégico em inúmeras áreas, como na soberania alimentar, onde ativou a campanha Juntos contra a Fome, na saúde, onde se conseguiu encetar redes estruturantes de instituições, na educação, ciência, tecnologia e ensino superiores, onde há o reconhecimento da continuada aposta no investimento e a sua importância para a consolidação dos objetivos da Cplp para o desenvolvimento dos Estados-membros. Isto, não esquecendo a cultura, tão rica e diversa, construtora da identidade coletiva, transportadora de conhecimento e saber, para além de ter a capacidade de gerar riqueza e dinamizar o crescimento das atividades económicas. A Cplp procura o desenvolvimento, o crescimento que se pretende globalizado no mundo contemporâneo e enquadrado na integração económica regional, com sinergias e complementaridades, dentro e fora de fronteiras dos Estados-membros. Trata-se de um mercado de milhões de consumidores, com acesso a mais de oito dezenas de países, situados em quatro continentes, seis comunidades económicas regionais e três comunidades monetárias. Com a nova visão estratégica, a Cplp reforça a vontade política, concentra-se em setores potenciadores de soluções sustentáveis para questões associadas às condições e qualidade de vida das populações. Em temas catalisadores de crescimento económico e equidade social, não esquecendo a equidade e igualdade do género, o potencial das diásporas da Cplp e das comunidades situadas noutros países e regiões do mundo. Sem esquecer os pilares da língua, que é a base da nossa comunidade, nós devemos evoluir para uma cooperação económica e empresarial nos setores de nossos países. É preciso potenciar tudo isto em benefício das populações dos países-membros. E é este desafio que a Cplp vai abraçar para os próximos anos. Sem prejuízo de outros domínios de cooperação e tendo a sustentabilidade como fio de prumo, no período de 2016-2026, a Cplp vai apostar sobretudo nos setores da cooperação económica e empresarial, segurança alimentar e nutricional, energia, turismo, ambiente, oceanos e plataformas continentais, cultura, educação, e ciência, tecnologia e ensino superior. No presente, a Cplp aposta continuamente em ser uma plataforma de diálogo multilateral ao serviço da estabilidade, do crescimento económico e do desenvolvimento social dos seus Estados-membros. Para um provir mais radioso, a Cplp aposta no aumento do conhecimento mútuo no processo de construção de blocos de identidade, de concertação política e diplomática, de cooperação e desenvolvimento. O futuro aposta na Cplp. O futuro aposta no aumento do conhecimento, 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 A CIDADE NO BRASIL